Oi, eu sou a Ana Carla, sou economista do Porquê e o assunto hoje da nossa conversa vai ser Previdência. Marcos, eu vou começar com a pergunta direta, existe ou não existe déficit na Previdência? Existe déficit na Previdência Social, ele é muito elevado e é crescente ao longo do tempo. Eu vou te dar um número básico, se não for feita a reforma da Previdência hoje, daqui 10 anos a despesa da Previdência será 113 bilhões maior do que ela será havendo a reforma. Então o cenário com reforma, a despesa da Previdência vai ser 113 bilhões menor do que não havendo a reforma. O que são 113 bilhões? É muito mais do que tudo que o governo federal gasta em saúde, que foram 98 bilhões. Ou muito mais de tudo que o governo federal gasta em educação, que foi próximo a 70 bilhões. Então existe uma pressão de gasto enorme. O que é o déficit da Previdência? O déficit da Previdência é tudo que a Previdência arrecada em contribuições dos trabalhadores e dos empregados. E a despesa da Previdência é tudo que ela paga em aposentadorias, pensões, auxílios e etc. A diferença entre um e outro deu em 2016 150 bilhões de reais no regime geral, regime dos trabalhadores do setor privado. E pouco mais de 100 bilhões no regime dos trabalhadores do setor público. Esse déficit está crescendo fortemente. Por exemplo, o déficit de 150 bilhões de 2016 já será de 180 bilhões agora em 2017. Qual é a mágica que as pessoas fazem para dizer que não existe déficit? Em primeiro lugar, elas misturam o conceito de Previdência Social com o conceito de Seguridade Social. Qual é a diferença? A Seguridade Social, além de ter a Previdência, tem também saúde e assistência social. Então, quando você junta todas as despesas da saúde, da assistência social e da Previdência Social com todas as receitas do chamado orçamento da Seguridade Social, mesmo assim você também tem um déficit superior a 200 bilhões de reais em 2016. O que as pessoas fazem para transformar esse déficit superior a 200 bilhões em um superávit? Elas começam a tirar despesas e colocar receitas. Por exemplo, elas tiram da conta todas as aposentadorias dos servidores públicos. Falando, não, isso aqui não é da Seguridade, isso tem que ser pago por outra conta do governo. Qual? Não diz. Em segundo lugar, elas tiram da conta a chamada desvinculação da Receita da União. O que é a desvinculação da Receita da União? É um mecanismo através do qual você pode usar recursos do orçamento da Seguridade Social para pagar despesas do orçamento fiscal, o orçamento que tem as outras despesas que não de saúde, assistência e Previdência. Então, você fala, poxa, mas se a Previdência está em déficit, você está tirando dinheiro do orçamento da Seguridade Social, isso não faz sentido. Ao contrário do que os críticos dizem, você não está tirando dinheiro da Seguridade para pagar outras despesas. No fim do ano, fechada a conta, passada a régua, você tirou dinheiro do orçamento fiscal, das outras contas, para cobrir o déficit da Seguridade Social. Então, não faz o menor sentido você dizer que, para calcular o déficit ou superávit do orçamento da Seguridade, você tem que somar o valor da DRU. Então, esse é outro truque que é utilizado. O terceiro truque que é utilizado é colocar como receita todas as renúncias de receita previdenciária. É outra lenda que existe, dizendo que o governo federal faz renúncia de receita previdenciária para as grandes empresas que não pagam o que deveriam pagar em suas contribuições. Não é verdade. Quase 70% das renúncias são concedidas aos simples, que são pequenas e microempresas. Se você quiser transformar isso em receita da Seguridade Social para fechar o déficit, isso significa que você vai ter que tributar excessivamente pequenas e microempresas e aumentar o nível de desemprego, aumentar a quebradeira dessas empresas e piorar a situação da economia. E, por fim, mesmo fazendo todos esses truques, com os números de 2016, o pessoal não consegue encontrar um superávit. Aí, o que eles fazem? Mudam a conta para 2015. Porque, como em 2015 a situação estava menos deteriorada do que em 2016, aí, lá em 2015, eles conseguem achar um pequeno superávit de 7 bilhões. Mas, se você faz essa mesma conta em 2016, mesmo com todos esses truques, você ainda encontra um déficit bastante elevado. Então, o déficit existe. E, sobretudo, mais importante do que saber se o déficit existe ou não, é olhar a trajetória da despesa da Previdência Social. Se a gente não fizer a reforma, daqui a 10 anos, a Previdência Social vai consumir quase 3 quartos de toda, vai representar quase 3 quartos de toda a despesa do governo federal. O que significa que você vai ter que comprimir tudo, saúde, educação, segurança pública, não vai ter dinheiro para mais nada. Então, é uma necessidade aritmética fazer isso. Porque, mesmo aumentando muito a carga tributária, você não vai dar conta de cumprir todas as outras despesas do governo federal. A carga de despesa da Previdência Social é muito forte. E isso decorre do quê? Do rápido envelhecimento da nossa população. Uma coisa boa. Estamos vivendo mais. Só que nós vamos ter menos pessoas pagando contribuição e mais pessoas recebendo aposentadoria. A conta não fecha. 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 O que é isso?